Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaHJRD e eu não tiro a minha barba já fazem seis semanas. Como vocês sabem, eu faço depilação a laser na minha barba, ou melhor, eu fazia, né, já que no comecinho desse ano eu fiz a minha última sessão do tratamento. E a última vez que eu tirei a minha barba na lâmina, né, raspei o meu rosto pra tirar os pelos, foi no finalzinho do ano passado. E desde então eu venho avaliando o crescimento dos meus pelos e amadurecendo as minhas opiniões pra vir aqui no canal contar pra vocês o que eu achei em definitivo da minha experiência com tratamento de depilação a laser. Esse vídeo aqui é o segundo que eu faço sobre esse assunto no canal e já é a minha opinião pós-tratamento, né, depois de finalizado. E hoje eu conto pra vocês se eu atingi os resultados que eu queria ou não, se valeu a pena ou não, e claro, né, se eu recomendo ou não recomendo a depilação a laser. Então, se você já quiser conferir tudo que eu tenho a dizer sobre a depilação a laser pós-tratamento, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, continue assistindo. Bom, gente, esse vídeo aqui provavelmente vai ser mais curto do que o primeiro diário de depilação a laser aqui no canal, né, que eu postei há, sei lá, uns seis meses atrás. Porque hoje eu vou focar mais nos resultados, né, eu vou dar os close-ups aqui na minha barba pra vocês verem bem de perto, inclusive mais de perto do que vocês estão vendo agora. E claro, nas minhas opiniões, principalmente, né, considerando que agora eu já finalizei o tratamento e também porque eu já me aprofundei nas questões do procedimento, valores, dor, né, lá naquele primeiro vídeo. Então, esse aqui é mais de resultado mesmo. Mas fazendo uma recapitulação bem rápida, a minha primeira sessão de laser foi em dezembro de 2020, que foi quando eu decidi fazer laser na barba. Naquela época eu queria me livrar 100% da minha barba. Um dos motivos principais era a gravação constante de vídeos que eu tinha que fazer aqui pro canal. E eu acabava raspando na lâmina todos os dias e isso irritava muito a minha pele. Fora que o crescimento da minha barba era extremamente rápido, os meus pelos eram muito grossos, a minha pele se irritava com a lâmina e eu tava começando a ter foliculite na barba, né? Pra refrescar a memória de vocês, eu vou deixar um take em específico da minha barba, que é quem eu documento desde 2020, né, como é que ela era inteira, antes mesmo de fazer qualquer tipo de laser. E eu vou dar um zoom máximo primeiramente aqui pela câmera pra vocês verem a minha pele bem de perto. Eu não tiro a barba há exatamente 6 semanas, né? Talvez vocês consigam ver alguns pelinhos aqui no meu rosto, que eu já consigo enxergar eles aqui no espelho mesmo. E já faz muito tempo que eu não tiro, mas eles são bem, bem mais finos mesmo. O meu caso de depilação a laser é um dos piores que existem, né? Eu já expliquei essa situação aqui no canal pra vocês. Eu sou homem, eu sou jovem e a área que eu queria me livrar era a barba, que é uma área hormonal. Então, desde sempre eu sabia que era um pouco complicado pra mim esperar um resultado perfeito e nunca mais ver a minha barba nascendo de novo. E eu fiz sabendo que corri o risco de ou não funcionar 100% ou não funcionar quase nada, ou de chegar nesse estágio aqui, que era onde os pelinhos estariam extremamente finos e eles continuariam crescendo, porém, de uma forma bem discreta. Se eu tirar o zoom aqui da câmera, parece que eu nem tenho barba nem nada. Dando o zoom vocês conseguem ver melhor, mas pela câmera do celular, que eu vou colocar a lupa assim como no vídeo anterior, vocês vão ver melhor, né? Olha só, gente, já configurei a lupa ali no iPhone. E como vocês podem ver, eu nem tô usando o zoom máximo, mas já dá de ver claramente os pelinhos e como eles crescem. Aqui a área do bigode era uma das piores antes de começar o tratamento e eu acho que teve uma das melhores respostas. Eu ainda tenho muitos fiozinhos, gente, muitos fiozinhos mesmo. Mas considerando o tanto que eu tinha antes, eu acho que eu tenho um ótimo resultado na parte do bigode. E do queixo também, gente. Eu tenho alguns fios, mas eles crescem extremamente finos. E se vocês bem lembrarem, o meu queixo era uma das áreas que tinha mais soliculite, os fios eram mais grossos e crescia avassaladoramente. Agora vamos falar desse lado aqui do rosto, né? O lado direito. Esse aqui é o crescimento de seis semanas e parece que tem muito fio, porque realmente tem muitos pelos mesmo no meu rosto, né? A depilação a laser não retardou o suficiente a ponto assim de parar de crescer completamente, o que era uma expectativa que eu já tinha, considerando que era barba. Porém, algo curioso, gente, é que eu tinha raiva dessa área aqui, que crescia muito e eu não me preocupava tanto com essas outras, porque, tipo, meus pelos não cresciam tanto. E agora é ao contrário. Dessa área aqui do centro não cresce. Eu acho que foi onde o laser mais fez efeito. E nessas outras áreas aqui, vocês conseguem ver bem claramente que ainda tem muito pelinho, gente. Uau, eu furei a orelha. Vocês notaram, gente? Não sei se vocês notaram, mas eu furei a orelha. Passamos agora pro lado esquerdo, gente. Eu acho que é onde mais sobrou vestígios de pelo, né? Os pelos desse lado do meu rosto, eles começam a crescer bem mais alto e eles se concentram com mais frequência. Ah, e uma coisa que eu não sei se eu mostrei pra vocês da primeira vez, né? É aqui embaixo do meu rosto, que era onde eu tinha muito foliculite e foi a minha gota d'água, vamos dizer assim, pra procurar pelo procedimento de depilação a laser. Mas olha, eu tenho ainda sim pelinhos aqui embaixo. E eles crescem na mesma espessura do restante do rosto. Todos bem fininhos e sem vestígios de foliculite, né, gente? Até porque eu não tenho mais que tirar a barba frequentemente igual antigamente. Vamos finalizar essa parte aqui do zoomzão, né? Pra falar sobre isso, inclusive, né? Nesses takes que eu tô mostrando aqui pra vocês da lupa do celular muito próximo, parece que a depilação a laser não fez muito efeito. Mas a depilação fez efeito sim, gente. Os fios mais longos que eu tenho aqui no meu rosto são do lado esquerdo. Eu acho que estão aproximadamente com um centímetro. Assim como eu falei pra vocês, a última vez que eu tirei a barba foi no ano passado, em 2021. E nós já estamos em fevereiro, no dia 10. Então, realmente, demorou muito tempo pra crescer. Olhando aqui no visual da câmera, eu consigo enxergar alguns pelinhos, né, obviamente. Mas eles são tão finos que se eu tirar o zoom da câmera e eu quisesse gravar um vídeo normal aqui, falando de maquiagem ou de qualquer outra coisa, provavelmente quem estivesse assistindo não ia perceber que eu tenho barba e que a minha barba tá longa. Também tem o fato de que eu não tirei a minha barba durante essas seis semanas por opção pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. E que vocês podem, inclusive, fazer um paralelo entre a minha barba de 2020 com as minhas sobrancelhas de atualmente. Eu tô com as sobrancelhas por fazer e vocês conseguem ver que os fiozinhos delas são bem grossos, porque os meus pelos, naturalmente, são assim. Os da barba só não são mais mesmo por conta do laser. Então, aqui falando sobre a minha experiência definitiva, né, gente. Eu anotei alguns tópicos aqui no meu computador, então, se eu estiver olhando pro lado, é por conta disso. Mas o primeiro tópico é se eu atingi os resultados que eu queria ou não. Eu não atingi os resultados que eu queria, mas era um risco que eu sabia que eu ia correr. E isso não quer dizer que eu não esteja satisfeito com os meus resultados. Calma aí. O que eu queria quando eu comecei esse tratamento lá em 2020 era não ter mais barba de jeito nenhum. Durante o ano de 2021, eu acho que eu devo ter raspado a minha barba entre umas 10 e 12 vezes. No início do tratamento, eu tinha que raspar com mais frequência, porque, obviamente, não tinha dado tanto efeito ainda, né. Mas depois disso, porque o próprio laser te obriga a tirar a barba 3 dias antes. Mas durante o ano de 2021, eu lembro com perfeição de passar mais de 20 dias sem tirar a barba e estar com o rosto praticamente liso. Inclusive, assim eu estava lá na primeira parte desses documentários, né, da depulação a laser. E dessa vez agora, depois de 10 sessões, eu fui começar a me incomodar com a minha barba a ponto de eu ver ela, assim, em espelhos e tal. Lá pela quarta, quinta semana já. Então, realmente, teve uma progressão. E falando de uma questão mais sensorial mesmo, que antigamente eu passava a mão na barba e me arranhava, né, porque a minha barba era grossa. Agora eu passo a mão no rosto e mesmo com alguns fios mais longos, eles são tão finos que eu não sinto que eles estão aqui. Eu realmente só enxergo eles em espelho, ou então com esses zoomzões mesmo, assim, que eu dou pra vocês verem. Partindo pro segundo tópico, que é se valeu a pena ou se não valeu a pena, depende, eu acho que são dois viéses, assim, que todo mundo vai considerar. Eu acho que o primeiro deles é o ponto de vista financeiro e o ponto de vista de dor. Pra mim, valeu a pena nos dois. Assim como eu falei pra vocês, eu imaginava que esse procedimento era muito mais caro do que ele realmente foi. Eu não lembro o valor exatamente aqui, mas deve ter sido na faixa de uns 1.200 reais pra baixo, mais caro do que isso não foi, por todas essas 10 sessões. E o resultado foi muito bom, considerando que, novamente, né, gente, eu sou um dos piores grupos. Eu sou homem, sou jovem e a barba é uma área hormonal que vai ter facilidade pra crescer. E também avaliando que foram 10 sessões e eu sempre posso voltar e fazer mais, ou então fazer as sessões de manutenção, eu acho, sim, que valeu muito a pena, principalmente pra esse resultado aqui. Eu sou um dos piores casos e, ainda assim, eu consegui um resultado que me satisfez bastante. Mas também nós temos a questão da dor, né, que aí a gente realmente vê se vale a pena ou não. Então, gente, eu não vou mentir pra vocês, a barba dói bastante. Eu não digo esse comprimento aqui, porque a minha barba, ela naturalmente já era um pouquinho falhadinha antes de eu fazer o laser, mas nas regiões das costeletas, e, em especial, queixo e bigode, não é todo mundo que faz laser que sente, eu acho muito esquisita, mas eu sentia como se fossem micro faquinhas atravessando a minha pele, voltando e falando assim, parece um terror, parece surreal. Mas é uma dor que dá de aguentar, é suportável, se fosse insuportável, ninguém faria laser, né? Mas também eu tenho que lembrar vocês que eu tenho uma tolerância de dor bem alta, até comparado com outras pessoas. Então, pra mim, deu de aguentar tranquilo. E sendo essa uma dor que eu tive que aguentar só uma vez por mês, ou uma vez a cada 45 dias durante um ano, em vez de uma dor de uma foliculite que era causada por uma lâmina que vinha todos os dias no meu rosto, eu considero, sim, que valeu muito a pena. E, por fim, a gente entra naquele tópico do se eu recomendo ou não. Eu já tive uma conversa com alguns de vocês que enviam esse tipo de pergunta tanto aqui no canal, quanto nas minhas redes sociais, e eu acho que depende. Se você tiver 100% certo de que você não quer mais a sua barba, e você quer se comprometer a ir fazer as sessões com a frequência certinha, sabendo que você corre o risco de não se livrar dela nas 10 sessões e de ter que fazer mais sessões pra completar o seu tratamento, ou ficar preso às sessões de manutenção, faça. Porque se você quiser mesmo se livrar da sua barba, é isso que você tem que fazer, não tem outro jeito. No entanto, se você tiver qualquer tipo de incerteza, eu não recomendaria, porque, querendo ou não, apesar de não ser uma coisa 100% assim definitiva, é bem definitivo você retardar os folículos capilares da sua pele, onde quer que seja, né gente? Não necessariamente no rosto. Eu completei o meu tratamento na barba e eu não tenho arrependimentos. Entretanto, eu sinto que o que mais me fez buscar a depilação a laser foi a foliculite. E se eu estiver sendo bem justo, existem outros meios pra tratar a foliculite que não sejam a depilação a laser na barba. Foi só o meio que eu quis buscar na época e que eu continuei buscando depois disso, né? Eu acredito sim que teve uma grande diferença. Eu não vou mentir, a minha vida é muito mais fácil tendo que fazer a barba uma vez ao mês ou uma vez a cada 5, 6 semanas, né? Eu tô esse tempo todo aqui sem tirar a barba porque eu queria gravar esse vídeo. Mas, geralmente, eu tiraria antes com as 4 semanas mesmo e isso é muito mais prático. E também eu tenho zero foliculite no meu rosto, gente, o que basicamente foi o motivo inicial pelo qual eu busquei a depilação a laser e eu tô muito satisfeito em não ter mais esse problema porque era insuportável, doía bastante e era um incômodo muito grande. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir esse resultado final depois de 10 sessões, mais de um ano fazendo depilação a laser tanto no rosto quanto nas mãos. Se você gostou de acompanhar essa saga, né, de mais de um ano depilando o rosto a laser, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo se você já fez depilação a laser em alguma área, o que você achou. Comenta a sua experiência. Comenta aí se você não fez ainda, se você tem curiosidade, se você ficou animado pra fazer ou se você desistiu de fazer depois desse vídeo. Sei lá, né? Vai que... Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu posto vários conteúdos que nem sempre chegam aqui no canal do YouTube. Então corre lá pra você ter um 360 do meu conteúdo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!